Os aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e de Brasília passaram a ter um sistema que monitora as bagagens durante o desembarque. A medida deve dar mais segurança e ajudar a evitar roubos. Só na capital federal, até o fim deste mês, vão ser mais de mil câmeras espalhadas pelo aeroporto. Malas de todos os tamanhos, coloridas, com rodinhas, diversos modelos. Em comum, estão cheias de objetos pessoais. Mas elas parecem levar junto a desconfiança do dono sobre a segurança nos aeroportos. Por isso, a maioria tem um acessório inseparável. O cadeado ou um código de segurança no fecho. Já passei por várias dificuldades. Mala aberta, mala rasgada, zíper quebrado. Enfim, a gente tenta se proteger com um pequeno cadeado. Também não sabemos se isso vai resolver, mas é o disponível no momento. Outros preferem pedir um lacre ou embalá-la. Segurança em primeiro lugar, né? Hoje em dia eu não posso confiar em nada. E eu acho que é um momento mais de segurança. Esteira vazia e nem sinal de uma das malas desta aposentada. Quem passa por essa situação fica bastante apreensivo. Eu estou como abandonada. Tem muita coisa lá dentro? Tem. Principalmente minhas maquiagens, sapatos, tudinho. Para aumentar a segurança nos terminais de desembarque, a Infraero instalou sistemas de monitoramento na área de devolução de bagagens, nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e de Brasília. Por aquela tela, o passageiro pode acompanhar em tempo real a colocação da mala na esteira. Assim, tem mais gente de olho para evitar o sumiço e o rompimento de bagagens. Eu acredito que facilita e dá mais segurança. Em Brasília, o investimento da Infraero vai ser de mais de 7 milhões de reais, o que vai aumentar de 267 para 1017 o número de câmeras em todo o aeroporto Juscelino Kubitschek. A instalação deve terminar em março. Alguém que quer praticar o ilícito vai saber que tem uma luzinha de olho nele, gravando, monitorando. Nossa expectativa não é só que aumente o conforto do passageiro, mas essencialmente que diminua esse nível de estatística de subtração e extravio de bagagem no sítio aeroportuário. Se ainda assim ocorrer dano ou extravio da bagagem, a ANAC orienta o passageiro primeiramente a procurar a empresa aérea para preencher o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Caso a empresa aérea deixe de cumprir as determinações, a reclamação deve ser oficializada na ANAC. Se o passageiro estiver em São Paulo, no Rio ou em Brasília, ele pode procurar um dos juizados especiais que funcionam nos aeroportos dessas cidades. Uma indenização inicial mínima justamente para esse tipo de pertence, escova de dente, pasta, mas, salvo engano, que é em torno de R$ 100,00, é um valor realmente muito pequeno. Então, só depois que a companhia aérea faz o rastreamento e que ela finalmente dê a mala por perdida, é que vai entrar a indenização. Aí o setor de indenização da companhia aérea vai propor uma indenização ao passageiro. E essa indenização é relacionada com o peso da bagagem e não ao conteúdo da bagagem.